É o Caio Ken na voz Tô lembrando da minha suzuquinha que nunca me abandonou É a primeira eu nunca esqueço que sempre me ajudou No corre louco de estúdio eu taquei uma chanela Botando pra acelerar no meio da favela Eu vou agradecendo a Deus, o pouco com ele é muito A divé ficou na vaca magra, quando melhor a certeza vai tá junto Tá comigo e não falha, no corre do dia a dia Daqui dois concedeu tá por vim, o menino errou a lua marinha Então, sempre injusto é o certo e o correto Nunca desviando o caminho, só quero os lealdas de perto Sempre fui atrás do que eu quero O que não for pra mim descarto, se não for agora eu espero Então vai, então vai, sempre injusto é o certo e o correto Nunca desviando o caminho, só quero os lealdas de perto Sempre fui atrás do que eu quero O que não for pra mim descarto, se não for agora eu espero Então vai, então vai Tô lembrando da minha suzuquinha que nunca me abandonou É a primeira eu nunca esqueço que sempre me ajudou No corre louco de estúdio, eu taquei uma chanela Voltando pra acelerar, no meio da favela Eu vou agradecendo a Deus, o pouco com ele é muito A divé ficou na vaca magra, quando melhor a certeza vai tá junto Tá comigo e não falha, no corre do dia a dia Daqui dois concedeu tá por vim, o menino errou a lua marinha Então, sempre injusto é o certo e o correto Nunca desviando o caminho, só quero os lealdas de perto Sempre fui atrás do que eu quero O que não for pra mim descarto, se não for agora eu espero Então vai, então vai Sempre injusto é o certo e o correto Nunca desviando o caminho, só quero os lealdas de perto Sempre fui atrás do que eu quero O que não for pra mim descarto, se não for agora eu espero Então vai, então vai O brabo é quem? DJ Gaioquem, porra É o Gaioquem Tô lembrando da minha suzuquinha E nunca me abandonou É a primeira e eu nunca esqueço Que sempre me ajudou Nunca ir louco de estudar